Galão da Pisadinha e Mila Show 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 Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Bem gentil a princesa, sua beleza satisfaz Essa ia do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela, e chamar ela de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o tom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou no cavalo, e me convidou também Essa ia do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Essa ia do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Essa ia do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Bota na batera que é sucesso, é pra dar louro, é pra dar massa E mulher maravilhosa, ela é linda de mais Um beijinho de uma princesa, sua beleza satisfaz Essa linha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e chamar ela de meu bom Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o tom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou meu cavalo, e me convidou também Essa linha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Essa linha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Essa linha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Volta na batera que é sucesso Galando a pisadinha, e me laxou Bota na batera que é sucesso, é pra dar massa Eu sei que você fala por aí que não Usura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Olha, caiu na madrugada E vi que tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Puxa a sura Eu sei que você fala por aí que não Que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela sala Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Olha, saiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada O cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Olha, saiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Valeu Fernandinho Tamo junto meu patrão Fernandinho Atraxinha Valeu de cá, valeu Mila Galança pisadinha Um abraço Fernandinho Atraxinha Galança pisadinha Galança pisadinha Galança pisadinha E me laxou Minha data vai Mais um sucesso pra vocês Galança pisadinha e me laxou Em nome de Ulisses e Neguinha Produções Apagou as fotos da sua ex Mais uma semana que não posta nada Cai na sofrência de vez Logo me identifiquei Mandei mensagens Me arrisquei Na sua resposta Me belisquei Falou com muito jeitinho Assim você matava pai Postou até apelidinho Agora eu tô querendo mais Já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem de sobra Me adota E já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem de sobra Me adota Eu tô aqui na sua cama eu sei que tem de sobra E na sua cama eu sei que tem de sobra Falou com muito jeitinho Falou com muito jeitinho Assim você matava pai Postou até apelidinho Agora eu tô querendo mais Só que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem de sobra Me adota E já que cê me chamou de bebê Eu tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho E na sua cama eu sei que tem de sobra Me adota Me adota, vai Galão da Pisadinha E me laxou Solta aquela pisada aí papai Essa aqui vai virar meme por quê? Porque eu tô em Vick do papai Alucina Records Galão da Pisadinha pra você Mas o sucesso vai ficar gravado na sua mente Essa história aqui eu conheci lá no Japão, viu? A tal da Takimi Vick do papai Galão da Pisadinha E me laxou Arigatou, arigatou Sayonara, sayonara Arigatou, arigatou Sayonara, sayonara Vai! E essa vela do Japão Todo mundo vai dançar, se não gostou do som Sai que ela vai sentar É só vem lá do Japão, todo mundo vai dançar Se não gostou do som, então sai que ela vai sentar Arigatou, arigatou Sayonara, sayonara Arigatou, arigatou Sayonara, sayonara Galãs na pisadinha Arigatou, arigatou Sayonara, sayonara Arigatou, arigatou Sayonara, sayonara O Takimi, Takimi Essa vela do Japão todo mundo vai dançar Se não gostou do som sai que ela vai sentar Essa vela do Japão todo mundo vai dançar Se não gostou do som então sai que ela vai sentar Arigatou, arigatou Sayonara, sayonara Arigatou, arigatou Sayonara, sayonara Tá com sim, tá com sim Tá com a roba em ti, tá com sim, tá com sim Tá com a roba em ti, tá com sim, tá com sim Tá com a roba em ti, tá com sim, tá com sim Tá com a roba em ti Bota na batalha com a sucesso, pá Tá gravando o sonho? Chama que abraçando Amor, eu tenho uma coisa pra te falar Infelizmente não dá pra segurar Eu analisei, eu parei pra pensar E não tem jeito, não tem como aguentar É que quando escuta essa batida Não dá pra parar Eu começo a rebolar, começo a sentar É nesse jeitinho, eu faço quadradinho Só pra eu te hipnotizar Você vai pirar, você vai gostar E quando eu parar, tu vai querer continuar Então comece a rebolar, comece a sentar Fazendo quadradinho só pra me hipnotizar Daí eu vou pirar, eu sei que eu vou gostar E quando tu parar, eu vou querer continuar Amor, eu tenho uma coisa pra te falar Infelizmente não dá pra segurar Eu analisei, eu parei pra pensar E não tem jeito, não tem como aguentar É que quando escuta essa batida Não dá pra parar Eu começo a rebolar, começo a sentar É nesse jeitinho, eu faço quadradinho Só pra te hipnotizar Você vai pirar, você vai gostar E quando eu parar, tu vai querer continuar Então comece a rebolar, comece a sentar Fazendo quadradinho só pra me hipnotizar Daí eu vou pirar, eu sei que eu vou gostar E quando tu parar, eu vou querer continuar Eu começo a rebolar, começo a sentar Faço quadradinho só pra te hipnotizar Você vai pirar, você vai gostar E quando eu parar, tu vai querer continuar Então comece a rebolar, comece a sentar Fazendo quadradinho só pra me hipnotizar Daí eu vou pirar, sei que eu vou gostar E quando tu parar, eu vou querer continuar Eu começo a rebolar, começo a sentar Fazendo quadradinho só pra me hipnotizar Você vai pirar, você vai gostar E quando eu parar, tu vai querer continuar Vem! Balança, balança, balança Sua récordes, gravando tudo Galão da pisadinha E relaxou! Ó, tá aparecendo o paredão que a putaria começou, papai A galera da pisaria vem a massa aí, ó Vem, vem, traz o whisky, a pintura, bora beber Que eu fui convidado, viu? Eu tô em 20 Fui convidado pra uma festa no puteiro Fui convidado pra uma festa no puteiro Puta pra todo lado, verdadeiro, desmantelo Mas alguém avisou minha mulher Ela entrou no cabaré E me puxou pelos cabaré E me puxou pelos cabelos Mas alguém avisou minha mulher Ela entrou no cabaré E me puxou pelos cabelos Seu safado, vagabundo, sem vergonha Quem é essa mulher que tá chupando seu dedo? Seu safado, vagabundo, sem vergonha Quem é essa mulher que tá chupando seu dedo? Meu bebê, bebezinho Ela começou a chupar pensando que era um sorvetinho Mulher, não é sorvete, não é meu dedo Sai daí, miséria Puxa, nega, que a puteira começou Venha, 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 venha É galã, sublimino Fui convidado pra uma festa no puteiro Puta pra todo lado verdadeiro desmantelo Fui convidado pra uma festa no puteiro Puta pra todo lado verdadeiro desmantelo Mas alguém avisou minha mulher Ela entrou no cabaré E me puxou pelos cabelos Mas alguém avisou minha mulher Ela entrou no cabaré E me puxou pelos cabelos Seu safado, vagabundo, sem vergonha Quem é essa mulher que tá chupando seu dedo? Seu safado, vagabundo, sem vergonha Quem é essa mulher que tá chupando seu dedo? Meu bebê, bebezima, ela começou a chupar pensando que era um sorvetinho Meu bebê, bebezima, ela começou a chupar pensando que era um sorvetinho Seu safado, vagabundo, sem vergonha, quem é essa mulher que tá chupando seu dedo? Safado, vagabundo, sem vergonha, quem é essa mulher que tá chupando seu dedo? Meu bebê, bebezima, ela começou a chupar pensando que era um sorvetinho Meu bebê, bebezinho, mas ela começou a chupar pensando que era sorveteinho Ô mulher, sai daí, miséria, não tem problema não Tava trabalhando aqui, fazendo sorvete, olha Essa miséria parece do nada Chama a pisadinha Alô, Alex, alô, Alex Vira o Zé por aí Puxa Apaga a bomba Galã da pisadinha E me laxou Misera Vai! Olha que é sucesso! Quero ver pegar nós! Galã da pisadinha E me laxou Vem pra cá, tu vai gostar Que vai começar, que vai começar Vem pra cá, tu vai gostar Que vai começar, que vai começar Convoca as amigas Pro paredão das primas Tá todo mundo em cima É cachaça todo dia Vai! Vai pro baixo, vai por cima No paredão das primas Vai, paredão das primas Vai pro baixo, vai por cima Vai por baixo, vai por cima Vai por baixo, vai por cima Vai por baixo, vai por cima É que a gachaça é menino Manda no alto e me corta Vem, vem, chama Vem pra cá, tu vai gostar E vai começar, e vai começar Vem pra cá, tu vai gostar E vai começar, e vai começar Convoca as amigas No paredão das primas Tá todo mundo em cima É cachaça todo dia Vai por baixo, vai por cima 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 Vai, vai lançar, vai lançar Ah, o menino tá estourado Tá no seu pesadinho Era o Paredão das Primas Mota no alto e me corta Era o Paredão das Primas, era o Paredão das Primas Alçura Recordes Grava mais uma que vai ser sucesso no Paredão Puxa! E aí? Cheguei, cheguei Vai! Mais ou menos assim Hoje no vale da fé é o que vai rolar Só putaria pra essas meninas doçar Os amigos já tão cada um com sua função Traz o uísque que eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou para a gaiola Fica de marola Sinta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Tuma, 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 tuma sua gostosa Tuma, 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 tuma Hoje eu vou para a gaiola Fica de marola Sinta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapada e vai voltar ali por as horas Tuma, 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 tuma sua gostosa Tuma, 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 tuma sua gostosa E aí? Bota no alto e me corta, pai Quero ver o pegado da raiz No vale da fé é o que vai rolar Putaria pra essas meninas doçar Os amigos já tão cada um com sua função Traz o uísque que eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou para a gaiola Fica de marola Sinta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapada e vai voltar ali por as horas Tuma, 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 tuma sua gostosa Tuma, 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 tuma Hoje eu vou para a gaiola Fica de marola Sinta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapada e vai voltar ali por as horas Tuma, 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 tuma sua gostosa Tuma, 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 tuma E hoje eu vou para a gaiola Fica de marola Sinta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapada e vai voltar ali por as horas Tuma, 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 tuma sua gostosa Tuma, 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 tuma E aí? Tchau, tchau Sucesso na boteira É o galão da pisadinha, papai Vai, legal Sucesso, hein Tá estourado, tá estourado Eu quero ver pegar nós Alô, Alex Galanda pisadinha Emila, show Galanda pisadinha Emila, show A galera do Cali se inventou Vem comigo, vem Se quer dar um rolé Eu vou te convidar pro melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da Pé é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Me gosta de vinho Cabelinho na regra Olhou pra mim Olhe pra mim Eu não falei assim Vem, ou vem com embrasa Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Se quer dar um rolé Eu vou te convidar pro melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é Tu já sabe qual é O complexo da Pé é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Que tá tudo bom Eu te vim, cabelinho na regra Olhou pra mim Olhei pra ele Eu não falei assim Olhe com embrasa Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Ai, droga Senta, 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 senta Até o chão, até o chão Vem, 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 vem Ai, droga Que denise Vai Outra matéria Quem fica parado não bebe mais cachaça, hein? Galão da Pisadinha e Mila Show Galão da Pisadinha e Mila Show Balança, balança, vem! Faz um sucesso, vem! Tá num baile de favela junto com as amigas dela E que ela se revela e começa a dançar Vai novinha rebolando como o monto vem jogando Balança, vem! Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando E vai jogando, vai quicando, rebolando devagar Mila Show tá no comando, quero ver tu balançar Vai quicando, rebolando devagar Mila Show tá no comando, quero ver tu balançar Olha o sucesso da récord, gravando tudo Menino tá estourado, a luz da Pisadinha Vem assim! Tá num baile de favela junto com as amigas dela E que ela se revela e começa a dançar Vai novinha rebolando como o monto vem jogando E eu quero ver tu balançar Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando Vai, vai jogando, vai quicando, rebolando devagar Mila Show tá no comando, quero ver tu balançar Vai jogando, rebolando devagar Mila Show tá no comando, quero ver tu balançar E vai jogando, vai quicando, rebolando devagar Mila Show tá no comando Vem, vai jogando, vai quicando, rebolando, hoje vai ganhar a barra loira, eu sim Galanta Pesadinha, E-Mila Jor E o quê?